Padre Fábio de Melo, foto, reprodução, um dos padres mais famosos do Brasil, Fábio de Melo abriu o jogo sobre o que acha de ser considerado um galã, em conversa. Com o TV Fama, Padre Fábio contou que não se incomoda com a proximidade do público feminino e contou como lida com a fama, Sofia Abraão e Fernanda Queola ganham Festa surpresa de colegas do vídeo show, meu público é muito feminino, quando entro nas Estatísticas do meu Instagram, 80% são mulheres, meu discurso como padre é naturalmente atraente para o público feminino, eu falo com mais ternura, disse ele, os homens que se aproximam querem Tirar uma foto para dar para a tia, para a mãe completou o religioso, atrizes da Globo Juliana Paz pede tempo para Marina Rui Barbosa e dispara, tá ruim de aturar, sobre A síndrome do pânico que descobriu em 2015, o padre desabafou, não posso dizer que estou Curado porque, de vez em quando, ele pânico, se manifesta, então tenho que tomar cuidado, falou Padre Fábio de Melo deixa o Facebook religioso, bastante ativo nas redes sociais, surpreendeu Ao revelar o motivo que o fez deixar de usar o Facebook, no Twitter Interação com Marcelo Taz, o padre assumiu as causas que o levaram a deixar Rede social de lado, Tia Lidantas, esposa de Wesley Safadão, revela a expectativa para a chegada de Filho, morei naquele lugar até o dia em que percebi estar me tornando uma pessoa Intolerante, vil e violenta, passei por um processo de reabilitação e hoje estou curado, revelou Ele, Bruna Marquezine da Trabalho Dor de Cabeça na Globo Siga o TV FOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui